Pessoal, quem acompanha o mundo de duas rodas com certeza já se deparou com a notícia de que a Volts, conhecida como Tesla brasileira, não vai bem. Mesmo depois de receber um importante aporte financeiro vindo da Creditas e do UVC, que somam 100 milhões de reais, a marca pernambucana hoje enfrenta uma crise com atrasos nas entregas, dívidas e processos judiciais. Antes de ficar por dentro do que está acontecendo com a Volts, deixe o like para ajudar na divulgação dos vídeos. Isso é muito importante para a gente, então deixe o like e vamos nessa. Pois é pessoal, a Volts Motors, quando começou a vender suas primeiras unidades no Brasil, criou um certo alvoroço, até porque muita gente já buscava uma alternativa de economia com aumento dos combustíveis. A empresa cresceu rapidamente quando decidiu vender no formato 100% online, já que estávamos enfrentando todo aquele problema em 2020 e chegou até no top 10, no segmento de duas rodas. Mas nem tudo são flores e em maio deste ano, uma ação de despejo de 2,8 milhões de reais na fábrica em Manaus iniciavam uma série de problemas, incluindo atrasos crescentes nas entregas. Atualmente, a Volts está envolvida em vários processos judiciais e como podemos ver na internet, são muitos os relatos de clientes com problemas em suas motos que para resolver estão a tremenda dor de cabeça. Renato Vilar, que é o fundador e CEO da startup, reconhece que o rápido crescimento da empresa foi, em parte, um de seus maiores erros. Já um de seus ex-parceiros, localizado no interior de São Paulo, diz o seguinte, abre aspas, a Volts vendeu muito bem a ideia para clientes e parceiros, mas o amadorismo falou mais alto. Eles quiseram abraçar o mundo, escalar muito rápido e deram um passo maior do que a perna, acabaram perdendo o controle e arruinaram a empresa. Fecha aspas. É, pessoal, pelo que o CEO e um ex-parceiro falaram, a empresa vendeu muita moto e não teve estrutura para um pós-venda eficiente, o que levou a empresa a essa situação. Não adianta nada você criar um bom produto, vender e, quando precisar de peças de reposição, enfrentar uma luta danada para atender o cliente. Isso já aconteceu muito com a Peugeot aqui no Brasil, o que não trouxe uma boa fama para a marca, mas que hoje em dia já resolveram, tanto que seus carros estão fazendo sucesso depois da parceria com a Fiat. Os problemas enfrentados pela empresa não afetam só os consumidores, também tem o não cumprimento do acordo de pagamento com muitos parceiros, incluindo comissões não pagas pelas vendas efetuadas. Um dos ex-parceiros comentou, abre aspas, Eu não sei com quem falar, todos os meus contatos saíram da empresa. Fecha aspas. Mesmo nessa situação tão difícil, segundo o Vilar, existem algumas alternativas para reestruturar a empresa. Uma dessas possibilidades seria uma parceria com a gigante do ramo de carros elétricos, que envolveria inicialmente transferência de tecnologias entre as duas empresas, e posteriormente passaria a operação da fábrica para essa companhia. A Volts trabalha com um sistema onde os showrooms dão visibilidade à marca e permite que os clientes conheçam as motos e scooters elétricas. Alinha com os modelos EV1 Sport, EVS e EVS Work, com preços que variam entre R$ 15.900 e R$ 24.900. A empresa chegou a ter pouco mais de 70 lojas, entre próprias e terceiras, mas atualmente opera com 51 unidades. Além disso, o número de parceiros diminuiu de 50 para aproximadamente 30. Como podemos ver, ela está indo no caminho totalmente contrário, e se continuar desse jeito, em pouco tempo poderá fechar as portas. Pois é, pessoal, de janeiro a setembro desse ano, foram vendidas 1.629 motos, uma queda de 55,6% sobre o mesmo período de 2022, segundo a Fena Bravia. Se no auge da empresa havia chegado o top 5, agora ocupa apenas o 13º lugar nas vendas. É, pessoal, a gente fica triste em ver uma situação dessa, mas quem sabe a empresa não consiga uma parceria forte para reestruturar sua operação e poder voltar com todo o gás, hein? Até porque estamos falando de muitos empregos que podem ser perdidos com o fechamento de uma empresa. Qual sua opinião em relação a Volts? Se você é, se você foi ou deseja ser cliente da Volts, deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!